E hoje eu vou fazer a minha rotina de skincare, acabei de sair do banho e vou usar dois produtos que são maravilhosos para as linhas finas, que é o Stederm. Eu já notei, gente, uma mega diferença que eu fiquei, eu sou meio a louca e aí eu comprei um creme japonês, aí fiquei curiosa, eu comecei a usar ele, só que como uma dermatologista fala, né, que eu sigo, gente, o retinol é o segredo para pele jovem forever, porque eu senti uma bela de uma diferença na minha pele depois que eu parei de usar o retinol, vou usar ele hoje porque comecei a notar, começou até a aparecer umas linhas finas, a pessoa. Vou trintar esse ano, em julho, meu Deus, meu coração. Gente, então vou mostrar para vocês qual o retinol que eu uso, né, que agora eu vou já desligar já a mente e vou me deitar. Esse aqui é o retinol que eu estou usando, mas dá para você comprar na farmácia também, que eu não sei se esse tem no Brasil. Na farmácia tem um Vitanol A, que dá para comprar sem receita, tá? É espetacular, gente. E o que eu estou usando, eu comprei na gringa, paguei só 10 dólares no Neutrogena Retinol, que é esse aqui. Se quiser, tire print aí do vídeo. É espetacular. Eu percebi muito uma mudança, tipo, dramática na minha pele, porque eu estou com uma linha fina, dá para enxergar aí no vídeo, tá vendo? Bem fininha aqui e ela está querendo começar a fazer aquela tragédia na minha testa. Não tenho Botox, não tenho nenhum procedimento estético no rosto e esse retinol que me salva. E o Stederm também dá um print aí. Esse Stederm vende na farmácia, vende em diversos lugares, perfumarias, tá? Que era dos olhos que, tipo, o meu dá mega uma melhorada. O meu único olho defeituoso é esse aqui, que eu tenho só, ó, só tem essa linhazinha aqui, ó, gente. Mas graças a Deus eu vou tentar com tudo, minha pele tá maravilhosa, graças a Deus, porque eu cuido muito. Então fica essa dica, porque o retinol é uma pele jovem forever. Se você quiser ter uma pele jovem forever, segundo as dermatologistas de Harvard, tá? Que eu sigo, ela falou que tem que usar retinol forever. Eu acho que tem que usar até duas vezes na semana. Se você tem a pele sensível, usa uma vez na semana só. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo, ó. Um beijo, até a próxima!